É o seguinte rapaziada, meu nome é Nando Saulo, bem-vindos a mais um vídeo, gostei dessa introdução E hoje nós vamos estar falando sobre um negócio muito interessante, meu Deus, agora que eu tô vendo é que o Gobert se mudou pra caramba Mas nós vamos estar falando sobre um assunto bastante interessante que é a volta do anime de Ventures Que todo mundo já tá com a esperança que vai vir em 25 de dezembro, ou seja, os caras fugiram Os caras esperaram virar o ano pra chegar no Natal, pra todo aquele evento de Natal que eles prepararam não ser jogado fora pro lixo E eu vi esse vídeo, tava andando na minha timeline do Youtube e o anime de Ventures não é pra você E eu fiquei com muita vontade de ver, e eu gostaria muito de compartilhar essa experiência pra vocês Pelo que eu vi, participo de vários canais de Youtube, e eu vou dar um pouquinho da minha opinião também Já que eu fui, não muito, mas eu fui um Youtuber de anime de Ventures E eu queria compartilhar a minha opinião com vocês, porque pode ser interessante Vamos conversar Eu acho que não é segredo pra ninguém que o boom dos Towers Defense veio depois que o anime de Ventures Morreu com aquele objetivo de conquistar o trono do famoso rei caído E acontece que alguns desses Towers Defenses que vieram depois do anime de Ventures Ficaram até mais famosos que o anime de Ventures em si Mas a pergunta é por quê, mano? O primeiro motivo é o hype E o segundo motivo é, cara, o anime de Ventures não era um jogo pra todo mundo E assim que ele voltar, provavelmente ele não vai ser um jogo pra todo mundo Bom, por que que eu tô falando isso, né, cara? Vocês devem estar se perguntando O jogo vai ser pago ou algo do tipo? Não, mano, mas por conta da dificuldade que o anime de Ventures sempre foi E provavelmente vai continuar quando ele voltar Bom, antes Peraí Temos um detalhe importantíssimo aqui no vídeo É... Eu vou até abrir meu canal no Youtube Vou até abrir meu canal no Youtube pra gente dar uma olhadinha E eu vou falar alguns negócios também O realmente, ele nunca foi O... O anime de Ventures nunca foi pra todo mundo Mas acho que por outro motivo Acho que muito pelos gráficos pesados E porque É um jogo que você É muito difícil você deixar offline Offline não, farmando A FK Só em casos muito específicos que você conseguia fazer no anime de Ventures Mas o evento de Halloween era impossível você deixar a FK Só se você fizesse um jogo com 5 amigos E eu duvido que você possa ter tantos amigos assim de jeito Eu só tinha 4 quando eu jogava É... Mas mano, o anime de Ventures sempre teve essa dificuldade Mas outra dificuldade que eu tenho pra falar Inclusive apareceu no vídeo Dificuldade que o anime... De Overhead E sim... Secreto A dificuldade é... Ele... Provavelmente ele pode falar dos secretos Ou de qualquer outra coisa do anime de Ventures E eu fiquei sabendo que esses novos jogos Que vieram pra... É... Ficar no lugar do anime de Ventures Eles são muito mais fáceis E ouvindo isso Foi quando eu resolvi que Eu não ia jogar então Porque pra mim a graça do anime de Ventures era essa Era fazer um... Um jogo difícil E eu adoro dificuldade Eu adoro pegar um personagem difícil E falar Cara, fui eu que peguei Na maior dificuldade Mas fui eu que peguei esse trem Isso se dá muito a... Essa live em específico Que eu ainda não tinha a Honguru Que foi minha primeira secreta E na minha opinião Uma das mais difíceis do jogo E mano Mas... Mas eu gostei Mas eu gostei de... Da Honguru Gostei de ir atrás dela Justamente pela dificuldade que ela tinha E também por ela ser uma personagem muito boa Mas isso é tão real Que eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão aqui A minha reação De quando eu consegui Um dos pedaços do portal dela Acho que foi o meu terceiro Aí faltava só um Nossa, os portais eram muito cabulosos Principalmente que eu era Tipo, um dos mais fortinhos do time Eu tinha que carregar Mas não tá de jeito Passar o Enda Bufando quando der Porque tem um tempo de recarga Pra ela bufar Então ela bufa Aí acaba o tempo Ela para de bufar Só que logo depois Ela bufa de novo O boss desse jogou muito bem feito Eu consegui mais um Mais um o que? Eu consegui mais um pedaço do portal Eu tenho três agora Tipo assim Não sei se vocês conseguem Perceber pela minha frase Mas eu tava muito feliz Eu fiquei muito feliz Por ter conseguido isso E acho que essa é a graça do jogo A dificuldade dele E tanto que eu levei a Romburu Sendo que tipo assim Acho que ela nem era meta Suporte mais Acho que ela só era boa Suporte Ah não, acho que ela era meta sim Mas mesmo não sendo Uma das melhores suportes Pra ser do time Eu levei ela no final do jogo Porque eu tinha me apegado muito a ela Pela dificuldade que ela me trouxe Então Pode ser Não pode ser pra todo mundo Por causa de dificuldade Mas eu acho que É o que faz a comunidade ser da hora Que tem pessoas que realmente Querem dificuldade pro jogo Sempre fui E provavelmente vai continuar Quando ele voltar Bom, antes desse vídeo começar Eu quero falar uma parada pra vocês Que ele vai ser dividido em duas partes A primeira É, vai ser eu falando né Cara Essa primeira parte vai ser Eu falando dos motivos De porque que o Anime Adventures Não vai ser um jogo pra você Principalmente pros players novos E o segundo A segunda parte desse vídeo Vai ser basicamente Eu chamando os meus amigos Que sempre aparecem aqui no canal O Usmak E o Heiss Então eles vão também Tá falando um pouco da opinião deles Então, enfim mano Agora sem mais enrolações Bora começar Bom, o final de ano Tá chegando Tem muito jogo bom Pra tá sendo lançado Aí no final desse ano E eu sei que tem muita gente Querendo comprar Robux E Game Pass Por um preço melhor E é por isso que no vídeo de hoje Eu decidi tá mostrando pra vocês A Virtuel Então pra você O primeiro motivo aqui Cara Que na verdade Antes de eu começar Com o primeiro motivo Eu queria falar uma parada Pra vocês Quem jogou Anime Adventures Ele sabe que o jogo Ele nunca foi muito famoso Cara Ele nunca foi O Tower Defense Extremamente famoso 200 mil players 100 mil players Nunca chegou Tipo 200 mil players Eu acho que ele nunca chegou Nunca chegou a isso Tá ligado E provavelmente com esse hype Tipo 99% do jogo Eu não joguei Não joguei os outros animes Mas eu duvido E eu não duvido não Mas eu queria muito saber Como é que eles fizeram Pra ficar automático Desse jeito Que o pessoal tava O anime de vez Não é pra vocês Mas os outros Talvez possam ter Entendeu Fiquei bastante curioso Mas não vou ver Mas isso que ele falou É um belíssimo De um ponto É muita O Halloween Que você tinha que escolher As cartas De buff De buff Que você era Pra pegar a partida Não tem como jogar É realmente É só pra youtubers Que são meio Vagabundos Poder me dizer assim Eu falo isso Até me incluindo É É muito difícil Você ficar farmando Assim Você tem que Realmente focar no jogo Focar 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 Inclusive Só comentando aqui Eu não sei Ah não Mas era do De summer Eu lembro De eu terminar De 180 e pouco Tô quase alcançando O meu youtuber Pra vocês virem Achando Não Eles tem que colocar Porque eu não tenho tempo Porque eu não consigo Jogar o jogo muito Mano Vão ter outros Towers Defense Pra vocês jogarem Não vai ser só Anima de Ventures Mas no anime de Ventures Vocês vão sim Precisa jogar Se vocês quiserem As coisas dentro do jogo Não adianta vocês Querem deixar ele ficar Que vocês não vão conseguir Vocês vão ficar atrasado Dentro do jogo E não tem conversa Tá ligado Vocês vão se Tipo Vocês vão se prejudicar Se vocês não Jogarem o jogo Que por incrível Que parece assim Você vai precisar jogar Outra coisa O jogo ele não vai te fornecer As coisas de forma fácil Por exemplo Re-hole Gema Personagem Como assim Tipo Mano Você vê aí no anime Reborn Anime Vanguard Muita gente reclamando Pô Os caras tem que facilitar Você pegar Re-hole Porque eu não tenho Re-hole Eu só tinha 30 Só tinha 40 Pô Você tinha 30 Você tinha 40 No anime de Ventures Você era rico Se você tivesse isso Você tinha muita coisa No anime de Ventures Uma das coisas mais difíceis De você conseguir É re-hole de passiva Cara Cara Isso é verdade Isso é tão verdade Que aproveitando que ele tá aqui No Game Pass Eu sempre tive a vontade De comprar o Game Pass VIP Porque ele dava 50 40 giros Então ele era a coisa que mais valia a pena No anime de Ventures Por causa desses token Que ele dava 4 por 0 Muito bom Você só consegue re-hole de passiva lá De uma forma Tipo simples Pra te falar É através do passe de batalha Comprado Que você consegue Mais ou menos Você conseguia mais ou menos 55 ali por passe de batalha Né mano Pelo Battle Pass Então As outras formas Esquece Nem Acho que nem compensava Você ficar se dedicando muito Porque Mano Era pouquíssima coisa Então você tinha que Cara Se tu pegava um Strong 3 Ali no teu personagem Cara Felicidade total Tá Era felicidade total Porque Pra você arrumar de novo Errou pra você Roletar naquele teu personagem Esquece Normalmente as pessoas pensavam Que Vou guardar pra próximo update Vou tentar Agora farmar Só pra próximo update Porque essa aqui já era Esse daqui Que ficaram as minhas passivas Isso é muito real Cara Tipo A única Passivas míticas Que eu consegui Acho que só foi 3 Se eu não me engano Que foi Divino No Mal Endo Depois eu tive que tirar Pra fazer aquele Buff infinito E o Nick Só que Nabuma E o outro Não Acho que só foi 2 Dois negócios Assim Mas cara Mas aí eu pegava Realmente Superior 3 Eu lembro que eu fiquei Com o meu Poseidon Fiquei com o Superior 3 Por muito tempo A Hongru Eu tinha Sniper Pra mim era feliz Muito mais E foi muita sorte Eu ter conseguido Um Gilgamesh Com o Godspeed Que era uma das passivas Mais fodas Tirando as míticas Então O que ele tá falando É super real Super sério Tô falando isso É bem mais Bem mais como um jogador Do que um youtuber Gemas Tipo Você até consegue Pegar uma quantidade Razoável Mas não aquela Quantidade absurda Que a gente vê Nos stories de defesa Atuais 300 mil 500 mil 600 mil Cara Esquece Também não dá Velho O máximo que eu já consegui Uma vez Foi 40 mil gemas guardadas Mas só isso Você tem que deixar Sua PC 24 horas por dia Durante mais um mês Pra conseguir Mais ou menos Isso aí de gema 500 mil 600 mil Cara Eu acho que eu nunca vi Um player Com tudo isso de gema Cara Pra ser bem real pra vocês Era raro Tá ligado Era um bagulho Extremamente raro E outra parada Personagem Obviamente tem os personagens De banner Que você pega e evolui Eles já são difíceis De estar se evoluindo Mas sempre tem Aqueles personagens No anime de ventos Que você vai precisar jogar muito Você vai precisar farmar muito Pra tá conseguindo evoluir Pra tá conseguindo pegar Os personagens Por exemplo O Pucci Pra quem jogou aí No começo Cara Ele era um personagem Que você pegava de banner Se eu não estiver enganado Né mano Só que pra evoluir ele Você precisava Farmar muito Eram diversas missões Muitas missões E acabava demorando muito Então Cara Igual eu falei no começo Você vai precisar jogar o jogo Cara Não tem jeito Você é obrigado a jogar o jogo E aquela coisa Ah mas eu não tenho tempo Cara mas isso aí Tipo assim Esse fato que ele Ele tá Batendo na mesma tecla Já faz um bom tempo De Você precisa ter tempo Pra jogar o jogo Mano O pessoal tá reclamando Porque É um É um tower defense Mas cara Qualquer jogo é isso Qualquer não Tipo A maioria dos jogos é isso Você tem que ficar sentado E Focar no jogo Você não vai ficar Farmando qualquer jogo Assim Eu acho que o pessoal Mais reclamando Porque é um tower defense Vai ser Bota um Dark Souls Da vida Bota pra farmar Dark Souls E aí ficar Tempo O jogo Precisa De ficar Mano O jogo Ele não Precisa De ficar Não O anime Adventors Ele tem Que manter Sua essência Ele sempre Teve uma Comunidade Bastante Fechada Vamos dizer Assim Bastante Fiel ao jogo Então Por isso que o jogo Ele sempre mantém Aquela faixa de 30 Ou 40 mil players Então pra aqueles players Que falam Não Eu não quero jogar o jogo Quero deixar ficar Cara O anime Adventors Ele tem a sua Comunidade fiel Ele sempre teve Então provavelmente Isso vai continuar Então É mano Vai continuar dando lucro Pros caras Ou seja Os caras Vão continuar Ganhando bastante Dinheiro Terceiro motivo A chance do jogo Começar a facilitar As coisas Por perder Jogadores É baixa Como eu falei O anime Adventors Ele já tinha lançado Igual eu falei Quando ele lançou Ele pegou aquela Faixa de 100 mil players Pra mais Eu não lembro muito bem Pra ser bem real Pra vocês E ele sempre manteve Essas taxas de dificuldade Pra você pegar as coisas Alta E não é só porque O jogo caiu Pra 30 40 mil players Que ele Começou A baixa dificuldade Na verdade não Sempre foi Parece que Aumentando Ou até mantendo Aquela dificuldade Nesse ponto Acho que Meu mano Na NERQ Tá um pouquinho errado Porque Teve muitas pessoas Que reclamaram Pela dificuldade De conseguir O portal A Romuru E eu já Aqui gravado Aqui gravado Ainda bem que Já tava Aqui 84 É o level Que eu tava E eu Peguei a Terceira Detetive Charge Se a gente for No meu vídeo Lá do YouTube De Secreto A gente vai ver lá Daqui Mais Mais uma live Que tal Minus Animes Animes Aqui Eu já tava Conversando A farmar Madoka Mais Deixa eu ver Se eu já tava Farmando Por aqui Se quiser carregar Me ajuda Acho que Aqui eu tava Mais concentrado Em chegando A onda Sem No modo Normal Que era um desafio Que eu tinha Colocado Pra mim Mesmo É Foi isso Foi na Terceira Live Deixa eu Vim aqui Que tal Animes É beleza Aqui eu já Tinha começado E nesse momento Eu já Estava Ciente Da Hungru E eu tava Correndo atrás dela 43 Ou seja Eu dei 40 e poucos Levels Começamos 43 Vamos ver Aqui o vídeo Que quando eu fui Pegar Hungru Deixa eu só Baixar o Para não tomar Strike 96 Bom Eu fiquei 52 Levels Eu dei 52 Levels Atrás Da Hungru Então Cara Eu demorei Muito Temo Então Realmente Esse Pá Foi Um mês Que tava Tudo isso E é por isso Que muita gente Reclamou Já do Detetive Que foi logo Em seguida Aí acho Que eles lançaram Detetive Para dar uma Testada Se o pessoal Gostar Da dificuldade Que eles Colocaram Mano Eu peguei Três ou Quatro Danzais Naquele Event Inclusive Se o anime de eventos Voltar Eu vou ter Três ou Quatro Danzais Para vender Para vender Para fazer Negociação Cara Ficou Muito mais fácil Então eu acho Que sim Eles podem Diminuir Um pouco Mas eu acho Que não vai ser Muito Do jeito Que ele Tava querendo Aqui de Seiscentas Quinhentas Gemas Muitos Heroes Vé Sempre Foi Desse Jeito E Cara Sempre Teve Sua comunidade Fiel Ali Que manteve O jogo De pé Então Mesmo Se o jogo Começar Com 200 mil Player E Tipo Parar Com 40 mil Player Beleza Mano Vai voltar Para o que Sempre Foi Sim Eu concordo Mais ou menos Com ele De realmente A comunidade Ser um pouco Fechada Então eu acho Que eles vão Mudar Muito Mas cara Não faz sentido Para nenhum Tipo De Empresa Nenhum Tipo De jogo Quando ele Está perdendo Jogadores Ele não Fazer Algo Para mudar Então eu acho Que a Nenhum De vez Vai mudar Algo Sim Porque Não faz Sentido Nenhuma Empresa Fazer Isso Que ele Está Falando Ela Pode Tentar Se manter Firme Em alguns Asperes Mas Alguma Coisinha Vai mudar Como por Exemplo O Detetive Chat Que Facilitou Muito Para pegar Os Danzais E Tal Então vai Ser Mais ou menos Isso Uma leve Mudança Para agradar Algumas Pessoas Foi 40 30 Mil Players 50 Mil Players Atualização Provavelmente Aumentando Esse número De jogadores Então é Mano Não adianta Ficar xingando O jogo Para ele Facilitar As coisas Porque Provavelmente Isso nem Vai acontecer Outra coisa Que Mano Isso daqui Eu fico Um pouco Indignado Para ser Bem real Para vocês É A chance Das As pessoas Querendo Muito Que A gente Que jogava Anime Adventures Seja Resitado Não faz O menor Sentido Nossa Eu passei Noites Descutindo Com os meus Amigos Se Seria Interessante Resetar Ou não E cara É um Unânime Não faz Sentido Resetar As contas De todo Mundo Vai voltar O anime De vez E botar Todo mundo Nível 1 Perder Todos os Personais Seria Muito Desmotivante Para algumas Pessoas E seria Totalmente Injusto Porque A pessoa Que está Lá Desde o Início Vou pegar A imagem O meu Mano Youtube Que deve Estar Dentro dos Primórdios Da anime Deventa Estava Level 189 E o meu Mano Acabou De chegar O cara é 54 Já tem Poseidon Mas enfim Ele acabou De chegar E já tem O Poseidon Mas seria Muito injusto Para os jogadores Antigos Que trabalhou Para conseguir Uma Romuru Um Tango Ou Freeza Dourado Seria muito Injusto Com eles E eu Estava Discutindo Com meus Amigos E foi Quase Unânime Acho que Eu fui O único Que falei Que poderia Ser interessante Resetar Mas se Por acaso Resetasse Todos os Eventos Começasse Desde Dos primeiros Eventos Da anime Adventure Esbufasse Alguns personagens E fosse fazer Tudo de novo Eu jogaria De boa E pegaria Até mais Romuru Se eu pudesse A gente Ser Resetado Provavelmente Isso não vai Acontecer É uma chance Baixa Da gente Estar sendo Resetado Mas eu não vejo Sentido Nas pessoas Quererem Que a gente Seja Resetado Por Cara Pelo motivo Eu não jogava O anime Adventures Na época Então eu acho Que é meio Zoado As pessoas Já começarem Na frente Mano Calma lá Ele sempre Existiu O jogo Ele sempre Existiu Então não faz O menor Sentido Só porque Algumas Pessoas vão Começar Jogar Algumas Mil Pessoas Vão Começar Jogar O jogo Resetar Quem era Ele não É um Jogo novo Mano Você vai Simplesmente Ter que correr Para farmar Para chegar No meta Do jogo Atual Não adianta Chorar Querendo Que as pessoas Sejam Resetadas Porque não Faz o menor Sentido De a gente Ser resetado Sendo que O jogo Ele está Voltando Ele não Está lançando Um 2 Tanto que A place Que o jogo Ele está Voltando É na mesma Place Que o anime Adventures Era antigamente Ou seja O jogo Realmente Está voltando Então a chance Dos nossos Dados Eles estarem Sendo Resetados É baixa Tem a Probabilidade De isso acontecer Tem Nada é impossível Mas a chance É baixa Então Quase Nula A chance De isso acontecer Com precisão Vamos supor Que Vamos te dar Um exemplo O GPO Ele fechou Durante Alguns meses Durante 10 meses E aí Os caras Falam Todo mundo Tem que ser Resetado Porque eu não Joguei na época Do GPO Que ele era Aberto Então todo mundo Tem que ser Resetado Seu farm Seus itens Tem tudo Que ser Retirado De você Porque eu Não jogava Na época Não faz O menor Sentido E mesmo Para as pessoas Que estiverem Voltando A jogar o jogo Ainda tem Muita coisa Para fazer Tem personagem De hard Que nem todo mundo Tem Porque tinha Muita coisa Para fazer No anime De ventros Tem castelo Do infinito Tem leaderboard Para você pegar Então tipo assim Para as pessoas Que virem com O negócio Não Porque o jogo Vai voltar sem Nada para fazer Para as pessoas Que jogaram antes Não mano Ainda tinha Muita coisa Para mim fazer E cara Era muito difícil Como eu falei O jogo era difícil Então eu não tinha tudo Apesar de ser um player Desde o Literalmente Início do jogo Eu não tenho tudo E o último motivo Cara Que talvez ele até Junte com os outros É que você vai Ficar irritado Eu ficava irritado Direto com as updates Não porque elas Eram ruins Mas porque você Não vai ter Todos os personagens A não ser que você Não Isso é óbvio Mas acho que Essa é a graça Do anime de ventros Como eu falei Só que aí vem Um outro ponto O sistema de troca É um bagulho Que fez me divertir Eu poderia muito bem Estar na mesma situação Que esse youtuber O Naneki E ficar puto Por não ter conseguido Um personagem Que eu queria muito Eu lembro que O meu amigo Pedro Ficou meio chateado Que ele não conseguiu O Alucard No Halloween E eu fiquei muito bravo Porque eu não consegui O Sid caguei No Halloween Mas agora Eu já tenho ele garantido Para ele conseguir A gente vai trocar Beleza Mas aí A circunstância é a seguinte Eu acho que O sistema de troca É o que Dá esse negocinho Interessante Tipo Mano Acabou o evento Eu não consegui Tal personagem Pô Vai atrás Estuda o sistema De troca Quantos pontos Cada personagem tem E vai atrás Do seu personagem Que você quer Pelas trocas Mano Essa é a forma Mais genial Possível É muito legal Porque Imagina Se fosse muito fácil De você conseguir Todos os personagens Não teria sistema de troca Todo mundo Ia ter tudo Então não faria sentido Então eu acho Muito interessante Ter um monte De personagens Que eu não consegui No Halloween Os dois secretos Eu não consegui Infelizmente Mas eu pei Todos os personagens Míticos Do Halloween Eu queria muito O Goldie Roger Também Do De Sam Mas não consegui Geralmente São os mais De De cápsula E a Romuru Tem um monte De gente Que não conseguiu Ela Mas é isso Que faz Ela ficar No topo Da tier list Acho que Quando ela acabou Ela não estava Tanto no topo Mas a shine Dela Era uma das mais Procuradas No sistema de troca Então é isso Você passe horas E mais horas jogando Por exemplo Eu tenho personagens De portal Que eu não peguei Tem personagens De cápsula De Overheaven Goldie Roger Alocard Que eu não peguei Então vão ter Muitos personagens Que você vai acabar Não pegando Até mesmo Os tipos de portais Porque como eu falei Pra você pegar Personagens de portal Pegar personagens De eventos limitados Cara É difícil Você precisa De duas coisas De sorte E de muito farm Então vão ter momentos Ali Vão ter updates Que você não vai conseguir Pegar os personagens Mas ele não vai Tipo Meio que te atrasar No jogo Obviamente vão ter Personagens extremamente Broken Que vão estar Te dando uma ajudinha Mas isso não quer dizer Que você não vai Estar conseguindo jogar O jogo Então cara Eu já fiquei irritado E você vai ficar irritado Porque vão ter updates Que vocês não Vão conseguir Pegar os personagens E é aí que está A mágica do jogo É aquela coisa Quando você pega O personagem ali Cara Vira a maior satisfação Do mundo Você tem um apego No seu personagem Quando você pega Na anime de ventos Que você não tem Nos towers de defenso Atuais Porque tudo Você consegue Formar A FK Então obviamente Como que as coisas São muito fáceis De você estar conseguindo Logo você não tem O mesmo sentimento De conquista Então na anime de ventos Você tem esse sentimento Você tem esse sentimento De apego no personagem Você tem esse sentimento De conquista Por você ter ficado Hora jogando Então é meus amigos Você vai ficar irritado Por não estar conseguindo Todos os personagens Eu fico Mas eu ainda assim Amo o jogo Bom basicamente Essa foi a minha parte Então agora Vocês vão ver a segunda Que é com os meus amigos O que a gente não tem que falar A gente não tem que Não dá hack aí Não Você já quer dinheiro A gente tem que falar Cala a boca É não Você não vai me controlar não Calma cara Calma que eu vou explicar aqui Calma que é o tema do vídeo Entendeu Tem que acalmar Pra você não falar bosta Você quer falar bosta Eu vou parar Qual que é o tema Qual que é o tema Qual que é o tema Então Vai lá É o Vocês vão falar do povo Que a gente toma reset Ah Entendi Eu achei Caraca sobre a Copa do Mundo Em 2002 Se você não falasse Se você não falasse Pô Olha aqui Ronaldo meteu 2 a 1 É muito legal Então aí É você que edita aí Né véi Mas enfim Eu acho Véi Tipo assim É a mesma coisa Vão lá Vou dar um exemplo assim Imagina Você aí Que tá assistindo Você foca Num jogo Num RPG Sei lá Foca num MMORPG Que é esses que você gasta Um monte de horas Tá ligado Aí beleza Você foca lá No World of Warcraft Só um exemplo assim Nossa Eu jogava todo dia Mais ou menos Duas horas por dia Eu já tenho Sei lá Milhares assim De horas Naquele jogo Tem uma build Cabulosa Beleza O jogo fecha Por algum motivo Volta Você acharia justo O jogo resetar E todo aquele trabalho Que você teve Ser perdido Só porque outras pessoas Que não jogaram O jogo E que do nada Vai voltar o hype Pra ele Exatamente Vai ficar no mesmo nível Não faz sentido O pessoal O pessoal O anime de vence Ia tá literalmente Chutando a cara Dos maiores fãs Do A maior comunidade Dele O pessoal Que mais ama O anime De vence Seria um puto chute Na cara deles E fala Mano Eu estou aqui Porque eu quero Dar mais atenção Pros novatos Que acabaram de chegar Na anime De vence Pro hype Do que ao invés De vocês Que estão Desde o início Que realmente Gostam do meu conteúdo É que realmente Não que realmente gostam Os navais podem gostar Mas que realmente Se apegaram Do meu conteúdo Cara É só você entrar No canal E dar rapaziada De todo mundo Meu Do Nanerq Enfim Cara Você viu o tanto De vídeos Que a gente tem Pega A quantidade de vídeos Se você for pegar Isso em horas São muitas horas Que a gente já passou Nesse jogo Pra conseguir as coisas Muito De horas de ouvimento Pra criar conteúdo Muito de ouvimento Não foi assim Pá Do nada Assim Pá Não Eles estão Contando em horas Mas se a gente For realmente Levar a sério Essa conversa Como eu falei A Romuru Eu levei Um mês Pra conseguir Então assim Vamos Vamos Levar a sério Essa discussão Os caras podem ter passado Mais de um ano Eu sei que o Cada um do Mark Passou mais de um ano Um ano E pouquinho Jogando Anime Adventures Então Não é nem questão de horas São dias Meses E um ano É muita coisa Pra você Literalmente Resetar Por causa de Outros jogadores Novatos Que falaram Eu quero que fique Justo Justo Seria você Ter chegado Desde o início Junto com eles Conseguiu Não pô Tinha personagem lá Que era O Haas mesmo Tanto de De portal Que de parbo Pra pegar os Personagens O Haas tinha dois Sid Kagenow O cara farmou Igual um condenado Naquele jogo O cara ele pegou O meu Sid Kagenow E o dele Só o punho O Haas É Eu acho que a diferença A diferença dos jogos Que tá facilitando esses Cabeção Falar essas merda Tá ligado Porque tipo assim A galera tá tão acostumada com o Star Wars Defense Que entrou Deixa no AFK E já tá com um personagem meta Que acha que o jogo que tem que voltar Exatamente isso Exatamente isso Exata todo mundo aí Porque a gente deixa AFK E todo personagem Mas meu filho Lá não tem AFK Não tem Anime é divertido E você correr atrás Então se você quer chegar no nível Da rapaziada Que sempre jogou o jogo Vai ter que correr atrás Vai ter que farmar Vai ter que farmar muito Vai ter que farmar demais Não Tipo assim Vai ter que correr muito É a frase que mais Me definiu Nesse instante Porque o Kagenow O Naneki Ele Saiu da própria boca dele De que ele estava ali Desde o início Beleza? Todo mundo Com essa frase e tal Desde o início do jogo Eu não sei Que level Que ele estava Quando o último vídeo dele Quando o último vídeo De anime de events Foi lançado Mas mano Eu tenho quase certeza Que eu estava Pelo menos Conseguindo acompanhar ele E o cara Ele Ele ficou Desde o início do jogo Eu comecei No exato momento Que começou o evento De Madoka Mágica E para vocês Terem uma noção Passou O começo da anime de ventre Ele veio De blitz Veio de Raid Jusotiras Boku no Hiro Natal Mano Passou Muito evento Então Era para o cara Estar muito A minha frente Mas Ali estava eu Estou conseguindo acompanhar ele Eu espero Eu vou ver depois Que level Que ele está Na verdade Deixa eu ver aqui O meu último vídeo Que eu gostei Minha última live Vai ser aqui 161 Deixa eu ver 161 Calma aí Acho que no vídeo Que eu peguei o danzaio Eu estava level mais alto Ah não 163 Ok Mas eu lembro Que eu terminei o jogo Com 180 Ou não Vai que realmente Minha cabeça Que fudeu tudo Mas aí Cara Para alguém Que começou Quase que Muito atrasado Eu estou indo até que bem Então eu corri atrás E acho que Esse que é o divertido Chegar no nível Desses youtubers Que estão desde o início E você ser novato Novato Entre aspas Não pense que Ah eu perdi O The Overhead Eu perdi O Goldie Roger Eu perdi O Alucard Calma Pode ser que Com a volta do jogo Ou eles façam isso Tipo tudo de uma vez Vai voltar os eventos Tudo Ou então eles façam aos poucos Para dar a oportunidade Da galera que não jogou Na época De tentar pegar O que foi uma ideia Interessante Que eu discuti Com meus amigos Foi uma ideia Interessantíssima Mas eu acharia Meio merda Eu acharia legal Se tipo Realmente Resetasse E mandasse Os eventos Tudo de novo Lentamente Como foi É Na ordem Cronológica Só que aí Todo mundo Resetasse de level Que aí seria Um outro Recomeço Que aí Eu me sentiria Desafiado Mas é a pior Ideia de todos Por favor Não contribuem Para isso Não quero ver Todo mundo Resetando Todo mundo Ficando Puto Acho que Todo mundo Largaria o Adventry Se isso Acontecesse Mas Calma lá Acho que eu Perdi um pouquinho No argumento Ah tá Sim Mas Se por acaso Não for Resetar os níveis Eu acho Desnecessário Voltar os eventos Um de cada vez Porque como eu tinha Falado no argumento Lá atrás O sistema de troca Estuda o sistema de troca Estuda Prepara Ah e você quer um Dio Over Heaven Shine Você vai caçar No discord Caça Manda eu tinha Tipo 5 servidores Para buscar troca No anime de vence Vai Estuda Que personagem Que dá quantos pontos Soma todos eles Para dar um Dio Over Heaven Shine Procura alguém Com Dio Over Heaven Shine Isso é uma outra caçada Você não tá jogando Anime de vence Mas isso é uma outra caçada Possível Do anime de vence Então Se fosse voltar Tudo de novo Perderia completamente A graça Do sistema de troca Na minha opinião Porque Ah talvez Você não consiga O Dio Over Heaven ainda Mas muitas pessoas Vão conseguir E o preço Do Dio Over Heaven Que é um switch Mais cabuloso Ia diminuir muito Oportunidade Da galera Que não jogou Na época De tentar pegar De novo Eu tenho certeza Que eles vão fazer isso Ai Que linda Que bebê linda E mesmo que não fazer Eu não peguei nenhum desses Que você citou Exatamente E mesmo que voltar Eu acho que também Não tem nem que voltar Quem jogou Jogou Quem não jogou E não pegou Não pegou Acabou É Eu concordo com o Manex É Aí fica aquele bagulho Que é o Simão Não precisa voltar Porque tem gente Que pegou Sim Exatamente Então é deles Tá ligado Então Aí tipo assim Ai vamos supor Ah eu não tenho O Manex Tem como pegar Ah eu não tenho O Vegito Tem como pegar Você não precisa Dos personagens limitados Pra você Tipo Conseguir jogar o jogo E ficar forte No jogo Fazer os bagulhos Não precisa Pois é Ah É secreto né Porque Se você for parar Pra pensar Se você for parar Pra pensar Os secretos Até saem do meta Tá ligado A S.D.F. saiu do meta S.D.F. Eu lembrei agora Que eu tava vendo O vídeo do Uzumaki Dele explicando Como é que foi A evolução dele Mano A S.D.F. Era a meta Tipo O ser mais poderoso Ela não era só tão A maior poderosa Porque ela não era a híbrida Mas ela tinha Um dano do caramba Era full away E Ah mas Você acha que Secreta Ou não é só O anime de vez Ele tem um detalhe Que eu gosto bastante Que você acha Você entra no jogo Todo mundo começa a falar Sobre secreto Você acha que Secreta São os melhores Personas do jogo Mas Não necessariamente Tanto que O Você vai olhar Os secretos que vier É Homuru Que é uma suporte do caramba É Poseidon Que era um Híbrido Full away Ridículo Forte Pra caramba É O Wines A A própria Sdef Como é que é o nome Do Gilgamesh Acho que já falei Ou não Enfim Um monte de secreto School Knight Um monte de secreto Que você acha Que é apelão Mas sabe quem é que Tava lá no topo Do meta Eu poderia até pesquisar Mas já tenho aqui decorado Era o Griffin Guts E o Gogeta Que são três Míticos Nenhum que tava No meta dos íbios Era secreto Nenhum E tipo Sipa o Wines Mas eu acho que o Wines Ele É Tipo Uma semana Antes do anime de vez Cair Ele tinha saído De meta Tipo assim O jogo Ele ficou Ele entrou mais no hype Quando ele fechou Vocês acham que vai ficar Tipo assim 200 mil players 150 mil players 100 mil players Quando o jogo voltar Só no início Depois vai Voltar a normalidade Sim Eu acho a mesma coisa Vai fazer a mesma coisa No lançamento Vai vir muito player Aí o povo vai ver A dificuldade do jogo E vai sair quitando aos poucos Sim Porque não tem Uma forma de aplicar Não tá facil O anime de ventos Ele não facilita Igual os Tower Defense Atual Então Se ele facilitar Eu não vou reclamar Que Bom Seria interessante Mas como eu falei Dá aquelas Nerfadas Aquela facilitada Bem sutil Acho que a coisa mais Esperançosa Que a galera mais Tá esperando É que Os secretos de cápsula Fiquem um pouco Mais fáceis Não precisa nem ser muito Um pouco Porque realmente Era ridículo A dificuldade que era Pra você conseguir O do card O De Overhaven E o E o Gold Roger Sério Pesquisa no youtube Reações de pessoas Que pegaram no card De Gold Roger De Overhaven Mas você vai ver Que é uma felicidade Absoluta Tá certo que A felicidade compensa É lindo de ver O pessoal Comemorando Porque pegou um Bicho lendário Zika Mas É Poderia facilitar Um pouco Porque já Chega no ridículo É ridículo O quanto é difícil Pegar essas pessoas O jogo vai começar No hype total 200 mil players 100 mil players Sei lá Porque o jogo Ele tá muito no hype Por causa dos outros E depois vai baixar Os players Por causa da dificuldade E pode acontecer também Da gente ter Já avisando Todo mundo A pequena decepção Porque Quando uma coisa fecha E você Sente aquela nostalgia Aquela saudade Você pensa que o negócio Era muito bom Igual quando Vamos supor Você jogou um jogo Quando era muito novo Aí a lembrança Que você vai ter Nesse jogo Tipo de agora É que aquele jogo Era maravilhoso Era o melhor jogo do mundo Pô Aquele jogo era Foda Aí se eu Quando você pega Pra rejogar Então Mas quando você pega Pra rejogar Por exemplo Hoje em dia Com Né É bom do meu jeito É bom Mas você vê Eu acho que não é Tão ultrapassado Por causa que Só faz 10 meses Né mano Então tipo Não faz um Não Mas assim Tipo Nostalgia Só faz 10 meses Não mas tudo bem Eu entendi o argumento Deles O argumento Do primeiro cara Era que tipo Você vai colocar Expectativa Num jogo Que você achava Que era muito Foda E depois E depois você vê Que é um Lixo Mas acho que Isso não vai acontecer Com anime Adventures Tanto que Anime Adventures Não é um jogo Realmente divertido Eu nunca Me Não Não realmente Vou reformular Eu nunca Eu nunca Eu nunca me diverti Jogando Anime Eu sempre Me diverti Tipo Jogando Fazendo os negócios Enquanto Conversa Com os amigos Ou a parte Mais divertida Que era Quando você Vai pegar Sua recompensa Você vai conseguir O personagem Que você queria Você vê o tamanho Da força dele Ou quão foda Ele é Acho que Essa pra mim É a melhor Recompensa De todos E acho que Essa recompensa Não vai mudar Acho que Não tem como Você mudar Isso Esse Essa Esqueci um hormônio Da felicidade Adrenalina Acho que Nada vai tirar Aquela adrenalina De você conseguir O personagem Que você queria Mano Tá lá O meu vídeo No canal do Tor Vocês podem lá ver Na hora que eu peguei A Romuru É a felicidade Do caramba É pulando Aplaudindo Gritando É o É o É a Maria Vai com as outras Eu não vejo Eu não vejo Desse jeito No caso Da Adventure Porque eles foram Eles fecharam Por obrigação Eles foram obrigados Eles não fecharam Igual os outros Que fecham Pra mexer no jogo Porque eles fizeram Cagada Ele só foi Meio que banido Ali por um tempo Não Sim A diferença É que Eu acho Que o jogo Pode vir Com Personagens Aleatórios Se vier Já vou falando aqui Se os personagens Virem aleatórios Tipo Goku de cabelo verde Se de Kageno De cabelo rosa Aí eu dropo no jogo Não dá Não Mas não vai Não vai vir Eu acho muito Que pode vir Com os personagens Anti-copyright De me defender Eu não jogo Não E se me resetarem Eu também não jogo Porque Eu sei o que eu farmei Eu acho que é muito difícil Mano Um ponto que eu não tinha pensado E é muito interessante O que você faria Se por acaso Tudo Todos os personagens Mudassem de cor Todos eles Rapaz Eu nem sei o que eu faria Mas Eu acho que eu voltaria a jogar Porque Pô Eu tô lá Quase Seis meses Estava quase seis meses Jogando anime Estava sempre ou poucos É o primeiro jogo Da história Que eu realmente Foquei Peguei Pra jogar Não que eu me orgulhe disso Mas eu faltava Aulas Eu faltei aula Pra pegar o Poseidon E eu peguei Enfim Não vale a pena Então eu não sei O que eu faria Não sei É muito difícil Não vai voltar assim O que eu acho Ah tá Eu acho que não vai Pelo fato de que Ah não esquece Eu ia falar Eu acho que aí Assim Aí é justo Se eles quiserem fazer isso Eles podem Se eles quiserem Eles podem até excluir Os personagens Eu acho justo Entendeu Pra não dar mais problema Eu também acho tranquilo Tranquilo Agora Se eles quiserem manter E também mudar o visual Ok também Entendeu O negócio é Evitar Problemas futuros É isso Mas eu acho Que não vai Não vai Ter esse problema Porque Eu tô até Vendo aqui Vendo aquele Mini teaser Que eles soltaram Pelo que eu tô vendo Aqui O Aizen Ele não tá Diferentão É porque tá Meio difícil De ver Essa imagem Tá meio bugado Ele parece que tá Meio bugado Ah é verdade É um bagulho Que eu ia mostrar Pra vocês Inclusive Globo É o teaser Do anime Adventures Que eu vou dar um dia Eu vou dar um dia Perfeito Isso aqui é o teaser que eles soltaram O último vídeo que soltaram E aí você pensa Pô, mas que caralho eles estão falando? Eles estão falando disso aqui Logo em seguida que a aventura continua Você geralmente já fecha aqui Mas Se você continuar o vídeo Mano, não dá pra saber O que merda é essa Mas Ah não, é o Aizen Realmente é o Aizen Se você para pra analisar É o rostinho dele e tal Só que entender porque Caralho ele está com a estrela do Mar Moragam Mas o Gombo Ele tinha voltado muito a Gombo Não sei se é uma empresa Ou se é o canal do YouTube Mas Ele colocou muito ênfase Nesse Eu já adoro pra perceber Que ele gosta de Bleed Já que teve umas duas Três atualizações de Bleed E o Aizen Principalmente que o Aizen Ele tinha quatro evoluções Agora já tem essa quinta aqui Foda Mas eu lembro que No trailer de Natal Se eu não me engano Ele tinha colocado ênfase no Aizen Todo mundo achou Que ele seria um secreto De cápsula E agora ele voltou Então eles estão falando disso Então E eu não sei se vai trocar de cor Mas Realmente é só por causa dos grits Eu acho Mas aí pele roxa Cabelo branco Eu não sei se ele vai Vim assim com a língua de Ventures Aquele final ali Que o Aizen Tá de cabelo branco Aquilo ali Tá totalmente diferente Não Ele tá de cabelo branco Por causa Não Mas é por causa É por causa dos efeitos Efeitos que eles colocaram Tá tipo em negativo Não Tá em negativo Eles colocaram tipo negativo Que ele inverte as cores tudo Fica preto e branco Invertido Mas Mas Não Não tá Tua de pele Não Tá tudo rosa Rosa Vermelho Tá tudo assim Mas assim Eu acho que eles Não mudam não Olha o monte de jogo Tipo O Vanguard O design Tá tudo igualzinho O problema Foi com o Boku no Hero Então O problema é Boku no Hero Porque o Boku no Hero Pegou E pode ser também Que não Pior que tinha também Pode ser que eles também Tirem os personagens De Kimitos Porque Eu lembro que teve É Que se lembra E Dragon Ball E Dragon Ball também Né véi E Dragon Ball também Não Não Dragon Ball acho que não dá problema Não No All Star não deu problema Que eles até trocaram Temer um superfágio de Dragon Ball No All Star Não Acho que o All Star Foi mais medo mesmo É O All Star trocou de muita coisa De One Piece também Só pra se garantir É Só pra se garantir Por causa da onda lá Do Defender Os Defender chegou Diferentão Aí meio que Ele quis fazer isso Pra não se ferrar Mas acabou que não deu nada não Entendeu Foram poucos os personagens Foi mais os de Boku no Hero Que deu problema E poucos assim De Dragon Ball Tanto é que os outros Veio tudo com Dragon Ball Normal E não deu problema nenhum Tomara Porque se vier Já não vai dar pra jogar não Mas o negócio Então Se por acaso Tirarem os personagens De Boku no Hero Acho que não faz Tanta diferença Não Na verdade faz sim Que pô É meio triste Mas acho que vai ser necessário Mas Um monte de gente Que usava Shigaraki Eu acho que eu tinha Um Deku Dark No meu time guardado Só porque o personagem Era bonito É E o nosso Queridíssimo Stain O matador de heróis Que o cara Ele tinha pouquíssimo dano É Já era um Fora de validade Tipo Não servia pra mais nada Era Totalmente Ultrapassado Mas por algum motivo O bicho Era top 1 De Metaground Eu não entendi O que que acontecia Com aquele personagem Não sei Eu lembro que tipo Acho que ele tinha Duas passivas Acho que era isso Que fazia ele ficar Ficar tão poderoso Mas O bicho era cabuloso Se tirar ele Aí é meio complicado Porque vai quebrar Muitos Tirar ele Shigaraki Acho que vai ser Os maiores problemas De tirar os personagens De Boku no Hero Porque o resto Era tudo fraco Isso é O jogo é difícil E não é um jogo Pra todo mundo Cara Anime Adventure Eles vão continuar a mesma coisa Vai ter o anime Tipo Qual o nome do 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 outro Na defensa Ah Os novos aí O cara Você tá vendo que o youtuber É tão cagado Tiozinho Tá certo que ele fez bosta Mas o cara é tão cagado Porque ele conseguiu Adept Que é A melhor É a melhor Passiva Pra personagem Nível 1 Pra upar mais rápido Mas ele não deixou Aí você falou Tá bom Beleza Aí o cara consegue A segunda melhor passiva Pra rumo Que é Sniper E o cara Tirou Mas Você vê a sorte De um youtuber E o youtuber É muito cagado Que a gente tá jogando Reborn 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 Eu acho que ainda vai continuar Player O anime adventure Só vai ter player Muito player No início E depois vai manter Aquela comunidade fechada Do jogo que sempre foi 40 mil players 30 mil 50 mil Porque não é um jogo Pra todo mundo Não é um jogo Pra todo mundo Mas Mas é uma É de uma comunidade Muito fiel Exato É uma comunidade Muito fiel Que o anime adventure Tinha É muito fiel Então o jogo Não vai morrer Se perder De 100 mil Pra 30 mil Só vai voltar O que sempre foi Pô Tem jogo Que sobreviver Com 10k De player Não é porque Tipo assim O jogo De 100 mil Caiu pra 50 Não O público Esse jogo É mesmo Cara Mas precisa analisar O quanto Que uma A A A A game pass Só que a A VIP Que foi o que ele acabou De comprar Vocês perceberam Que o cara Ele tinha Zero tokens O cara Ele tá nível 18 Aí ele Tá aqui 18 E só tem token Daqui pra trás O cara recebeu Só vai voltar Tem Pô Tem jogo Que sobreviver Com 10k De player Porque tipo assim Um jogo De 100 mil Caiu pra 50 Fucking 21 Eu tô falando O Battle Não é Game Pass É Battle Pass O Battle Pass VIP Era a melhor coisa Pra você gastar Com o Robux Do Anime Adventure Era a melhor disparada Não aguenta não O público Esse jogo aí Vai morrer Isso aí não sei o que Isso aí já tá morto Não sei o que Mas o Adventure Sempre foi assim Então tipo Manter isso daí Pra nós É Pra eles É ok É o padrão Agora Agora O adendo é Os inscritos choram aí Vai Pra falar Vai Que tem que resetar Fala aí Pra falar É simples cara É só vocês não entrarem no jogo Não jogar porra do jogo Porque a gente não precisa de vocês lá Tá ligado Eu simplesmente quero chorar porra Vamos bater A tamanho de vocês E chorar Tá ligado É só pode o time cortar Não tem que deixar Tem que deixar É isso aí Você tem alguma adenda a dizer Ô Pedrinho Eu Não tem nada não Pô É isso aí Segue o jogo Segue o Barney Vamos torcer pra vir em dezembro Tá ligado Tomara Tomara E é isso aí Pô Marcado pra 25 de dezembro Cipá Se parece Cavaleiros do Diego Custão Bússica Eu não lembro Mas enfim Muito obrigado pessoal Por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado Da minha humilde opinião Sobre esse assunto O cara ele foi meio agressivo Assim no final Mas A minha última opinião é o seguinte Se você não gostou muito do jogo Cara realmente só vai procurar outra coisa que você se interesse mais Mas eu realmente acho você um pouquinho chorão por querer um joguinho fácil Sendo que na minha opinião nenhum jogo era pra ser fácil Mano na minha opinião até Lego Aqueles jogos Lego era pra ter pelo menos o mínimo de dificuldade Mas enfim É isso Eu gosto bastante de Pokémon É Pokémon Os mod Pokémon Que são difíceis Enfim Eu gosto de dificuldade É isso Mas eu acho que vai de cada um Então muito obrigado por ter assistido até aqui E Falou